Mas assim, não é só o humor no sentido da piada em si, mas é esse ar que o brasileiro tem. Você tava falando, tipo assim, o seu pai com os amigos dele fazendo um karaokê. Não era necessariamente um show de comédia, mas é uma energia que o brasileiro tem. Esse calor que o brasileiro tem. E que os artistas de fora vêm e comentam isso, né? Não, é o que todo mundo fala, o brasileiro é o melhor plateia que tem, gente. É o melhor plateia que tem. Ontem no Imagine Dragons ele tava falando, ele falou, gente... Chorou, né? É, porque é isso, né? Todo mundo fala, é inesquecível. Você vê todo mundo, você pesquisar no YouTube, assim, tipo... Artistas falando do Brasil. Sempre tem um artista falando do Brasil, é o melhor público. É, é porque tem uma coisa que... Aquela finesse, aquele... Aquela coisa do... É. A gente não tem isso. A gente não tem a galera, chega 10 horas antes do show, é o cara grátis, entendeu? Pro artista, pro artista, entendeu? É, cara, você quer loucura. É, é. É verdade, calor, né? É, é. A resposta, porque a gente trabalha muito com isso, né? Você ganha confiança. Se o público vem contigo, você vai entregando, né? Sim. Não, total, com certeza. E a gente fala do jeitinho brasileiro, que acabou se tornando até uma coisa, sei lá, às vezes pejorativa. Pejorativa. Cara, não tem como, é sedutor, na maneira mais ampla da palavra, não tô falando só de paquera, não. É sedutor, é encantador, não tem como, né? É muito, é muito. É muito, criativo também, que a gente falando que o humor do Brasil é um dos que mais a gente acha engraçado, mas eu também acho criativo, porque é inteligente, né? Eu amo meme inteligente, sabe? O Brasil é campeão de meme do mundo. É muito, de tudo. O Brasil parou de ser o país de futebol, porque virou o país do meme. A gente precisa, eu deixo aqui o meu manifesto, que a gente precisa transformar a Copa do Mundo em Copa do Meme. É, é, quase. Porque a gente vai ganhar sempre. Sempre, sempre. Não, eu te vi só também o show da Zara Larson, aqui, que a música dela virou um meme, né, na época, com golfinhos e sei lá o que, e ela botou a imagem dos golfinhos lá no telão. Ah, eu nem tava entendendo porque que tinha os golfinhos. É por causa do meme, né? Ah, que legal. Mas a gente tá pensando aqui em exportar comida, a gente tem que exportar meme, né? Não, e já tá, né? Já tá, né? Tem que achar um jeito de monetizar isso aí, entendeu? Sim, sim. Porque realmente, é nos quatro cantos, tá? Quando vê, usa meme brasileiro. Então, e é muito rápido, eu acho muito incrível a rapidez da criatividade pra criar o meme. Sim, sim. Acabou de acontecer e já tem vários. É impressionante isso, né? É, é verdade. Agora, eu tenho uma dúvida. Você que produz muito conteúdo e sei lá o que, a gente às vezes tem um negócio de se julgar, né? Quando a gente tá, pô, a gente, né, somos pessoas públicas, né? Então a gente tá sempre suscetível ao julgamento do público e sei lá o que. Às vezes tem momentos de você falar, não, esse vídeo não tá bom, não vou postar. Ou já teve um momento de você falar, nossa, isso aqui não tá bom. Aí você posta e dá super bom. Sim, a gente falou disso aqui. E eu falei que é muitos vídeos que a gente acha que não vai dar. E sempre explode. E um que você fala assim, ah, esse tá demais. Vai bombar. E não volta. E não dá nada. Mas a gente tava falando, é espontaneidade, eu acho. Autenticidade, que é gravado ali, espontâneo, sabe? Sem roteiro e tudo mais. Eu acho que chega mais nas pessoas. Sensacional, muito legal. Cara, eu gosto muito disso, sabe? De ficar pensando, você tá falando de chegar nas pessoas. A gente nunca sabe até onde a gente vai. Não. Isso é muito legal. Você fala assim, cara, em algum lugar agora... Alguém tá vendo alguma coisa. Alguém tá vendo. É. Isso é muito doido.